Oi gente que é vissero muito antes de mais um vídeo bom galera dessa vez eu vim trazer vocês mais um vlog aqui no canal E bom galera esse vlog aqui é um vlog bem legal que eu na verdade vou dar algumas coisas pra vocês Vou falar algumas coisas pra vocês e eu quero que vocês me entendam e façam o que eu pedi tá bom? Então tamo junto assiste até o final, bora! Bom galera o primeiro de tudo é que como vocês sabem o youtube é uma plataforma bastante bugada tá bom? As vezes ele demora mais de 15, 20, 30 minutos pra mandar o vídeo pra vocês ou seja o vídeo saiu há uma hora atrás, meia hora atrás e só agora o youtube enviou pra você As vezes ele nem manda tá bom? Tem dias que ele tá tão bugado que ele nem manda pra você e aí nossa ferrou tudo Porque vocês não assistem os vídeos, aí vai que por exemplo é um episódio de Mundo Mágico, vocês estão acompanhando a série Nesse episódio de Mundo Mágico vocês não viram e aí o outro vai ficar meio confuso pra vocês e pode estragar com a série inteira Porque você vai falar como assim mano que série confusa e pronto não vou mais assistir a série Então galera tem duas coisas que vocês podem fazer pra melhorar isso e que vocês possam assim receber todos os vídeos sempre Bom o primeiro de tudo é esse vídeozinho aqui que eu vou passar caso você esteja pelo celular, bora! Oi gente, então mesmo você inscrito no canal muitas vezes o youtube não envia vídeo novo pra você Então se você quer receber todos os vídeos sem perder nenhum puxa esse vídeo pra baixo e clica no sininho aí na página inicial Fazendo isso você vai receber todos os vídeos novos ok? Então deixa o like e falow! Bom, vocês viram o vídeo, é um vídeo bem pequenininho só pra vocês verem como vocês podem ativar as notificações do canal pelo celular Tá bom? Clicando nesse sininho você pode ativar as notificações do canal, tá bom? E aí você vai receber vídeo todos os dias, vai ser o primeiro a comentar, o primeiro a curtir, o primeiro a ver o vídeo E vai ser bem top, beleza? E se você estiver pelo computador, eu não tenho um videozinho assim pelo computador Mas se você entrar no canal você tem ali inscrever-se ou se você já tá inscrito Do lado de inscrito galera tem uma engrenagenzinha, você clica nessa engrenagenzinha e ativa as notificações do canal, tá bom? Aí você já pode receber as notificações pelo celular ou pelo computador independente em qual deles você esteja Não é só isso que eu vim avisar pra vocês nesse vídeo também Eu peço pra vocês pra me seguirem nas redes sociais galera Por exemplo, o Snapchat, eu tô gravando o dia inteiro o Snapchat Então se você quer saber mais da minha vida, quer, mano, tipo vlogs diários, quer que eu traga mais vlogs no canal O Snapchat é um vlog, tá bom? Pra quem não sabe galera, o Snapchat é um aplicativo que você pode ver vídeo dos outros, ver o dia a dia do outro Mandar foto, mandar vídeo, você pode fazer o que você quiser bem fácil, entendeu? Olha só pra vocês verem como é fácil, eu vou gravar um Snap agora, eu já vou enviar agora pra galera ver Olha só galera, eu tô gravando aqui um vídeo e vocês estão no meio do vídeo, cara, eu tô gravando vídeo, vídeo, vídeo Oh yeah! E aí eu posto galera, pronto, postei o Snap É bem fácil, aí eu mostro meu dia a dia, mostro tudo pra vocês pelo Snap Então é bem importante que vocês me sigam no Snap Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição Twitter, Snapchat, Instagram e a fanpage do Facebook galera Esses quatro são muito importantes que vocês me sigam, tá bom? Porque lá eu dou todos os avisos possíveis Se o vídeo vai sair atrasado, se hoje não vai ter vídeo Se aconteceu algo de ruim na minha vida Às vezes eu aviso no Twitter e não chego a postar um vídeo sobre isso Então me sigam em todas as redes sociais, combinado? Lembrando que temos vídeo todos os dias, 14h às 16h e às 18h aqui no canal Porém alguns dias não saem três vídeos por dia Tem dias que sai dois, tem dias que sai três Por quê? Ou porque eu não consegui adiantar Porque tá entrando em semana de prova agora e tá bem complicado Ou porque aconteceu alguma coisa assim Que eu realmente não posso postar o vídeo Então quando sai dois vídeos por dia É às 14h e às 18h E quando sai três É às 14h, às 16h e às 18h Então eu peço que vocês estejam nesses três horários aqui no canal, tranquilo? Então é isso aí galera Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou deixa o like, o favorito e se inscreve no canal Que é muito importante Lembrando que hoje tivemos mais dois vídeos aí no canal Então cliquem aí ó Se você já estiver pelo celular Clica na aba vídeos E vê aí que vídeos que saíram no canal hoje Tranquilo? É isso aí, um beijinho pra vocês E farão! Tchau!